Sou um matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da serra No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade Minhas princesas, olha eu aqui chachando Olha eu aqui de novo chachá Olha eu aqui de novo chachachá Olha eu aqui de novo chachando Olha eu aqui de novo chachachá Gente do céu, tô saindo pra rainha Vou ver se o rapaz vai ter tempo de pintar no cabelo Olha Luana, o tamanho de um boi grão ali Luana, que linda Ai gente, vou fazer umas compras gente Vamos comigo gente, vai me acompanhando Eita mesmo, eita os boi brigando não é Estão brigando ou brincando Eita o chapete ficou na cadeia, não vai pegar lá né É, pega e sai do sofá E pronto Dia nublado no sítio Choveu já, mas agora o sol tá voltando Vamos às compras Abastecer a dispensa e a geladeira né Dona Vera Vamos abastecer a dispensa e a geladeira Mas ainda tem muita coisa Luana É Então eu vou comprar o que tá faltando Exatamente E coisa mais linda, a estrada Na estrada eu penso nela Já pintei no Parachó Que coração Eu gosto de estar na estrada, eu gosto de viajar Eu acho que todo mundo gosta E principalmente eu gente, que só vivo em casa Muito difícil eu sair, só vou, só salmando e precisando Já faz parte da decoração né Dona Vera, da casa de tanto que vivi E pra rainha, de mês em mês do Conselho Palmeira E pronto Pra Maceió gente, eu só vou de alinhando Que as meninas sempre vêm pra cá Eu só vou de alinhando pra Maceió Nem pra praia eu não vou, porque eu não gosto de praia Eu gosto de piscina Eu só gosto de piscina, mas de praia não E sou medrosa gente, eu me afoguei quando eu tinha 9 anos de idade Eu me afoguei, aí fiquei com medo de água Eu tenho muito medo de água Aí a sorte que a minha irmã Silma Tava tomando banho e viu eu me afogando e ela me tirou Ela disse que quando ela pegou assim em mim Eu me agarrei nela e falei assim Atravessado minha rosto e não soltou mais ela Com medo A gente quando tá se afogando, fica se batendo Pra ver se encontra, ninguém quer segurar, né Aí quando eu segurei nela Ela não tinha experiência, gente Que não pode tirar a gente de afogado Que a fuga dos dois A sorte que ele tava raso Tava não raso ainda Porque eu era criança E eu só tava com água aqui na cintura Eu só tava com água na cintura Porque a minha irmã me deu um empurrão aqui Aí quando a água chega nos peitos A gente não domina mais a água A água puxa a gente Aí tava no raso a minha irmã Mas se ela se estivesse no fundo Ela tinha morrido as duas agarradas Porque quando tá se afogando Tem que tirar ou de cabeçada Quem sabe nadar Ou então jogar uma corda ou uma bala, né Pra pessoa se agarrar Se tiver a sorte de se agarrar Se tiver uma bala muito grande A pessoa que sabe lavar Vai nadando E quando tiver perto Bota a bala pra pessoa pegar, né Tem que montar ou uma bala Pra pessoa se agarrar ou levar uma corda Porque quando vai tirar o afogado Ela se agarra A pessoa se afunda Porque quando vai tirar Se não tem mais Se não tem mais A pessoa que está agarrada Pra se defender Pra nadar Aí Morre os dois agarrados As gássias comendo carrapata ali Do boi Agora eu gostava Eu vim ficar raios Quando eu estudei na rua Quando eu era nova Não, quando eu era mais nova E quando eu era muito mesmo Que eu estudava Mocinha nova Fui 12 anos Que eu estudava lá Estudei dois anos na rua Mas eu amava Eu era apaixonada Pela minha escola Pela rua Eu não sabia nem o que era uma rua Gente Quando eu vi As casas eram tudo Uma contra a outra E quando eu cheguei na rua Foi a primeira vez Que eu vi as casas Tudo agarradas Uma na outra Ai Fiquei Fiquei Surpreendido Eu fiquei surpreendido A primeira vez que eu nunca tinha visto As casas agarradas Uma na outra Fiquei Fiquei Eu não mostrei a noite O parque Aqui está tendo parque De diversões Por causa da festa Esse barulho é da zabumba Esse barulho é da zabumba Não sei se vocês sabem O que é zabumba Só tem tempo de festa Essas zabumbas saem Essas zabumbas saem Gente Para o sítio Pedindo ajuda Para a festa Aqui a barca Agora está fraquinha Na minha época de infância Era tanto parque Tanta opção E tinha roda gigante Agora não tem mais Tinha roda gigante Agora não tem Vixe Mas está fraco Está fraco Fraca a festa da rainha Mas se vocês disseram isso aqui Há 20 anos atrás A roda gigante Sempre ficava aqui Era melhor mãe As verduras Vamos lá para a Marcela logo Porque assim amanhã a gente não vem de novo Olha os zabumbeiros estão ali Olha a gente quando eu era criança Era o dia todo na roda gigante Era o dia todo Subindo a noite todinha E quando dava fome A gente comia pão com cocada Oxe Pois era Duana Não tinha negócio de bebedeiro não Não tinha negócio de bebedeiro não Comia cocada com pão Agora é uma combinação Era naquela época Quando dava fome Meia noite na seca Era pão com cocada Era E rapadura E rapadura Pronto Vamos lá na Marcela Comprar as verduras Vou mostrar O leilão é quando? É amanhã Aqui o palco Está acontecendo as missas Todo dia Vamos lá para a Marcela A gente está agora Lá eu volto Chegamos Aqui na Marcela Ela reformou o pontinho dela Não ficou lindo Ficou uma raza Aumentou Ficou chique de doer Diferente aqui Obrigada Comprou tomate Dona Vera Batatinha As mangas No nosso sítio As mangas ainda não chegaram não Aqui está Aqui está Agora essas manguinhas aqui É gostosa Víssima Olha Essas pequenininhas Sim Espada Agora é gostosa É Olha a Marcela aí Minha gente Oi gente Eita Eita que Eita que Zulva Bonita Olha para aqui Minha gente Chega de água na boca Né Um azul Tem 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 Batatinha Acho que só tem batatinha mesmo Mas cenoura Eu acho que não viu mãe Tem muita batatinha lá Cenoura É Cebola Tomate O coentro Eu vou levar um cacho de uva desse Está muito bonito É Vou pegar as uvas ali Olha gente As carnes As costelinhas aí Tem leite de novo Não vou tomar até leite Olha Eu vou tomar até leite Dona velhinha Eu não sei Se Se vai comprar Leite É carioso Ou não Olha como é Olha como é o Praça Minha gente Cadê a rua Pronto gente Saímos da Marcela Aí tem essa banquinha Aqui vendendo Santinho Olha gente Que linda Nossa senhora Estava aqui Da cadeira Do Brasil E viemos visitar Está exposto Aqui Pra quem quiser Comprar os santinhos Tem todo Santo Aqui É não Esse é Luana Não se quebra não Luana É de borracha Olha Ah é mãe É como é Essa Como é mãe Da dona Celinha Olha a dona Celinha São José São José São José Dormindo Lembrei da dona Celinha Um inscrito da gente Diz que tem São José Dormindo Ah eu nunca tinha visto Ah dona Celinha São José Dormindo Que coisa mais linda Ah meu Deus A dona Celinha Inscrita aqui Do canal da gente É Ela tem São José A gente não conhecia Gente Bom dia Mas só faltou a senhora Só faltou a dona velhinha Ontem Foi no forró Sim Pois Quem a Nima É ela E eu da senhora Está de poder Esse aí É 10 reais Ah santa 10 sim Aí E parecidinha Esse aí é 20 20 Parecidinha E São José Esse São José Está 50 De borracha E esse aqui 35 Meu Deus E é tão caro É É de borracha É porque não quebra Olha minha gente Vocês conheciam É uma jarra É É porque É o São José Dormindo É o Santo Papa É ele Eu acho que é A trouxinha de roupa É Ele era viajante Ele vivia no mundo Viajando por ano Era Com uma trouxinha de roupa Olha ele está cansadinho Foi de dormir Eu não conhecia São José Dormindo não Aqui O Santo Expedito É não É São Miguel Pareceu que o São São Miguel Aracanjo Que bonitinho Ah é Santo Expedito É esse Eu achei parecido Olha aqui o nome Que eu estou Que eu curto da vista Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo Estou enxergando não Só com o óculos Oi Luana Você vai ter R$10 ou não? Tenho não É aqui não Agora eu paguei ali a conta Pronto Eu vou levar o texto Mas eu vou ali Não agora não meu filho Eu vou lá Minha mãe se fugiu Aí doendo Dona Vera Quer levar o texto Mas eu paguei a conta ali Minha gente Fiquei lisa É que a senhora não para muito A senhora fica de ver Não é aquela outra É no movimento Minha gente Já cheguei em casa Deixei mãe na rua Que mãe foi Deixei ela na rainha O Alisson veio me trazer Mas vai buscar ela já já Aí eu vim na frente Gente Para ir organizando as compras Fazer almoço Aí ó gente Aqui ó Os abacaxi da Marcela Estava muito bonito Aí Eu disse Bora levar mãe Abacaxi E as uvas Minha gente Olha para Para esse cacho de uva Aqui Deu um quilo Deu um quilo Minha gente Esse cacho de uvas Ó pra Que coisa mais linda Adivinha Enquanto Minha gente Um quilo da uva Deixa eu tirar esse saco aqui Adivinha minha gente Quanto é que tá O quilo da uva Muito lindo esse cacho Deu dez reais Minha gente Deu um quilo Deu um quilo certinho Aqui de De uvas Mas tá uma beleza Não tá Ó Que uva Que uva é essa Minha gente Quando eu vi Os meus olhos encheram Aí tá aqui Olha Comprei ingredientes Para fazer receitinhas Para vocês Ó esse refrigerante Aqui gente Eu não tô bebendo refrigerante Como vocês sabem né Aí Mas eu comprei ele Para fazer uma receita Aí para vocês Para vocês Verem Vou postar amanhã Hoje não Porque hoje é muito cansativo Gente Quando é dia de compras Todo mundo aí já sabe Que a pessoa chega Só o pozinho em casa né Aí amanhã Eu faço essa receitinha Para vocês Com esse refri E as nossas compras Estão aqui Minha gente Eu vou guardar Preparar o almoço Esperar a dona verinha chegar Aí tem mais coisa Aqui ainda Para guardar Tem o frango Que a gente comprou Na Marcela Tem aqui o peixe Que a dona verinha comprou Peixe salgado Aí tá aqui Para tirar o sal De molho E aqui tá o frango E é isso gente Aí é como vocês sabem né Aqui a gente não compra Compra muito grande Aí aqui é só o complemento Por isso que é pouca coisa E aqui minha gente Já esquecem de mostrar Para vocês Olha como eu achei A rapadura As coisas vão se modernizando Né gente Rapadura A gente costumava Comprar ela Uma barrinha Aí agora Olha como eu achei ela A rapadura Já cortadinha É só botar na boca E derreter Aí achei bem interessante Aí comprei Nunca mais tinha comprado Rapadura Eu gosto muito De rapadura Aí achei esse pacotinho Assim diferenciado Aí comprei Minha gente Quem gosta aí De rapadura Quem já comeu Quem nunca comeu Deixa aí nos comentários Para eu saber E eu volto já já Minha gente Com vocês Vou cuidar aqui Olha quem chegou Olha gente Olha gente Eu agora estou tirando Botei o peixe de molho Agora estou tirando As escramas Para botar no sol Para secar Para passar no molho Esse veridiana Vim hoje Aí ela gosta De peixe bacalhau Com cuscuz Aí eu aço ele À noite Olha Tira só as escramas Esse não é o bacalhau Bacalhau não Não Esse é o peixe bacalhau É o peixe bacalhau Tem o bacalhau E tem o peixe Ah é Ah é É Bacalhau é bacalhau É um E o peixe é outro Eu acho o peixe bacalhau Mais gostoso E tem o bacalhau Aí eu boto nessa Nessa bichinha aqui Para escorrer Para escorrer a água Para escorrer a água Ele tem que ficar bem chupinho É Sequinho Para poder fritar Um escondidinho Desse peixe aí Vim minha gente Fica bom demais A minha sobrinha A Geísa Quando ela veio Trouxe Luana Tu lembra O filé do peixe Bacalhau não foi Foi Mas é muito gostoso Uma delícia É o original mesmo Uma delícia Muito bom O filé do peixe Não tinha osso Não tinha espinha De jeito nenhum Olha se esvagaçou Aí não se tempera não Né mãe Esse peixe Não Do jeito que está aí Aça Do jeito que está Aça Porque Já ele está É bastante salgado Já Só tempera Eu acho que Se for fazer Um Algum escondidinho Né mãe É Aí tempera Pronto minha gente Já já a gente Encerra aqui o vídeo Né dona Vera Agora é bom Tem peixe cru Eita minha gente Olha o horário dos boi Aí Quem gosta de ver boi Eu sou apaixonada Por gato Eu sou apaixonada Por gato Ela vem Ela com a história De que foi criada Na fazenda Aí a fazenda era assim Cheia de boi Baca De beijo De beijo Era boi Era nuvia Era garrota Oi nuvia é uma Garrota é outra E vaca é outra E beijerra é outra Sabia disso? É nada É Ó mana Beijerra é quando as vacas parem Que tem os beijerrinhos pequenininhos E quando elas prestam Se tomar as vinhas Aí dizem uma garrota Uma garrotinha Aí depois fica uma nuvia Pra depois ser vaca Não via aquela Aquela beijerra já Já grande Quase como uma vaca Uma mocinha É uma mocinha Começando a namorar Uma mocinha namorando Pra Pra emprenhar Pra parir né Parir os beijerrinhos Acho muito lindo Eu sou apaixonada Por gado Eu nasci Me criei Eu nasci Uma fazenda Bem grande 300 quadros de terra Agora era grande O terreno Era de três irmãos Três fazendeiras Era muito gado Luana Todo ano Ele só vinha de ano em ano Eles moravam em Quebrangulo Noutra fazenda Perto de Quebrangulo Eles moravam Noutra fazenda Grande Eu nunca fui não Não conhecia essa fazenda Só meu pai Ou acho que minha mãe conhecia Mas eu não E parecida Porque a parecida Era filhada de Dona Aurora E de seu José Mariano Aí a Dona Aurora Levou ela Pra passar uns dias Lá com ela Na fazenda De Quebrangulo Porque era a filhada Dela Ela levou Mas diz que lá Era que era fazenda E gado Viu Eles só vinham Acá na fazenda De ano em ano Vacinar o gado Vacinar Ferrar E vender Os que estavam Bom de vender Ele vendia Mas ele vendia Pra lá mesmo Pra Quebrangulo Meu pai e o vaqueiro Levavam a boiada De gado Pra lá Pra outra fazenda Oi 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 Luana Você viu É a menina Que mora aqui em cima Esqueci Ela é Nilda Ela é Nilda Ah sim A mulher de Catenga Isso Pois é mãe Vamos terminar aqui Aí Sim Viu Luana Viu Luana Aí Lá ele diz Que era Meu pai dizia Que lá era Que era fazenda E gado Aí ele nunca Vendia gado Lá Luana Ele Meu pai Ele Separava o gado De levar Aí meu pai Ia mais o vaqueiro Levar Eles iam de pé Pra Quebrangulo Com o gado Levar o gado Pra outra fazenda Pra lá Eles vendiam Sim gente Aí esse é o vídeo De hoje Quero que você Escuta Não esqueça Do joinha De se inscrever No canal Da Dona Ferinha Eita Luana Tu esqueceu Dos beijos Não teve tempo Né mãe Hoje Eita Luana Oh minha linda Um beijo Depois vai Eu vou ler os comentários A noite E amanhã a gente manda De ler os comentários Por isso que não Não vai botar hoje Os beijos Mas amanhã vai Se Deus quiser Mas eu vou mandar sim Pra todos Olha Estou mandando um abraço Bem apertadinho Milhões 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 Trilhões De beijos E abraços Pra todos Pra meus Quarenta Pra meus Cinquenta e cinco Inscritos Completamos hoje Cinquenta e cinco Mil inscritos Gente Obrigada Seja bem vindo Quem chegou Seja bem vindo E muito obrigado Pra agradecer E Como é que se diz Festejar A gente vai fazer live amanhã Que a gente nunca mais fez É gente Tem mais de mês Que a gente não faz live Pra comemorar Os cinquenta e cinco mil inscritos É Só Deus mesmo Que vai Às dezenove horas Da noite Às dezenove horas Sete horas Sete horas da noite Minha gente Sete horas A gente vai fazer live amanhã Espero ver todos vocês lá Ao vivo Com a gente Conversando Mandando mensagem É É aquilo que eu mais mal Deixei gente Estou com saudade É Vai Beijo e abraço Pra todos vocês E pra minhas Pra minhas bonequinhas De porcelana E meus bonequinhos De louça Vai um milhão de beijos Eu quero ver Um milhão de beijos Pra que mais Não Eu quero ver Um milhão de inscritos Pra que mais forte Eu poder cantar Uhul Gente do céu Vocês caiu do céu Viu Muito obrigada Jesus Cristo vai dar o do Pra vocês Só ele que vai retribuir Porque eu não posso Retribuir Tanta gente É muita gente É muita gente Obrigado meu Deus Muito obrigada Jesus vai derramar Sobre essas cabecinhas Muitos milagres Chuva de benção Pra vocês Disse eu tenho certeza Isso mesmo gente Obrigado Continuem aí Compartilhando nossos vídeos Curtindo Comentando Assistindo Pra gente chegar Os cem mil Logo logo Se Deus quiser Se Deus quiser Amém Amém Obrigada meu Deus Muito obrigada meu Deus Agradeço primeiro a Deus Depois a vocês E sem vocês Eu não tenho audiência Tchau Até o próximo Tchau Tchau As montanhas se desviarão E os outeiros Tremerão Mas a minha benignidade Não se desviará de ti E o conserto da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadece de ti Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor